Oi, oi, amores e amoras! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Que vocês estejam bem felizes, cheios de amor, de luz, de todas as coisas boas do mundo. Bom, antes de começar esse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreve se você não é inscrito ativa o sininho pra você receber as notificações todas, eu nunca sei onde tá nada então eu fico com a mão assim mesmo mas você já sabe o que fazer então se inscreve, curte esse vídeo pra você já me ajudar antes, tá? Bom, o vídeo de hoje é mais um Bibi Responde gente, desculpa a demora com os vídeos a minha câmera essa linda aqui, fofíssima Canon T4i está falecida se você conhece o lugar que arruma a câmera eu já levei em dois lugares falaram que ela não tem conserto então tá muito atiço gravar vídeo eu tô gravando com a GoPro, não sei se vocês gostam desse formato de vídeo mais amplo, mas é o que tá tendo o vídeo de hoje é um Bibi Responde, que é um dos vídeos que já tá no meu caderninho de pautas, e é um vídeo gostosinho descontraído e eu espero muito que você goste ah, gente essas perguntinhas eu deixei lá no meu Twitter se você ainda não me segue é esse aqui, Campos Bibis com dois Is, me segue lá pra gente ficar mais pertinho e eu pedi pras pessoas me mandarem perguntinhas lá com a hashtag Bibi Responde e essas foram as perguntinhas que eu recebi a primeira é da Maria Bibi Responde qual a tua opinião sobre precisar ter um trabalho com uma renda boa para depois pensar no lazer por exemplo, fazer um mochilão gente, eu acho que a gente tem que enxergar o dinheiro eu já fiz um vídeo falando sobre dinheiro mas a gente precisa do dinheiro como uma ferramenta para que a gente possa conseguir fazer outras coisas do mesmo jeito que às vezes para mexer em algum cano ou mexer na terra a gente precisa de uma ferramenta para auxiliar a gente então assim, eu acho que se a gente enxergar que não é um problema trabalhar para depois ter um lazer tudo fica de boa a Thalisa Neres perguntou Bibis, seu serzinho de luz qual é o seu ascendente? Obrigado por dividir sua essência conosco gente, o meu ascendente é escorpião para quem me pergunta e muita gente me pergunta isso eu sou signo de leão com ascendente escorpião e lua em peixes essa loucura aí do zodíaco a Joyce perguntou você faz faculdade de quê? pretende se casar e ter filhos? gente, muita gente me pergunta isso também eu faço faculdade de massoterapia e naturopatia é uma faculdade onde você se torna um terapeuta holístico e a gente aprende várias massagens e terapias alternativas ah, e sim, eu pretendo casar e ter filhos a Joyce também perguntou por que você não fala sobre o programa Halloween Holler? gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso muita gente me conhece através do programa Halloween Holler do SBT e para quem não sabe sim, eu participei do programa Halloween Holler do SBT eu acho que é uma pauta meio grande assim e eu vou fazer um vídeo só sobre isso então, se você quiser um vídeo sobre o programa Halloween Holler que eu participei comenta aqui embaixo com hashtag Halloween Holler a Yau também perguntou como foi sua experiência no programa Halloween Holler da Eliana o Iago Ferreira me perguntou quais livros esotéricos você mais indica? gratidão amor, tem um vídeo aqui no meu canal com vários livros várias dicas de livros muito legais mas eu estou gostando de dois livros muito lindos que um se chama Um Curso em Milagres e o outro se chama Um do Richard Bach tá? eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o Iago Ferreira também me perguntou Bi, como você faz para se manter iluminada? fala um pouco mais sobre as religiões que você mais se identifica? então, gente muita gente me pergunta sobre religião é uma coisa muito social, né? que a gente foi meio moldado para isso mas eu não me identifico com nenhuma religião hoje eu me identifico com uma forma de pensar e de sentir então, minha base de tudo meu propósito é o amor que o amor foi ensinado por vários mestres incluindo Jesus que foi uma pessoa que ensinou muito sobre o amor sabe? e eu me identifico com isso a Alin SX perguntou Bibi, fala um pouco da sua profissão demorou muito para você saber o que queria um beijo para você coisa mais linda adoro adoro também então, gente profissão é uma coisa muito, né? imposta também porque a gente termina o colégio a gente, pronto tem que saber o que a gente vai ser pelo resto da vida e não eu senti muito essa pressão mas eu fui pensando refletindo experimentando várias coisas que eu gosto tanto é que hoje eu nem sei qual é a minha profissão eu sou youtuber maçoterapeuta artista plástica louca e eu gosto de fazer várias coisas então é só você abrir seu coração e não ficar tão pressionada em decidir logo sabe? a Carol me perguntou Bibi, você é vegetariana ou vegana? se não for, pretende tornar? gente, então a minha alimentação já foi uma pauta aqui do canal mas depois de um ano um ano e meio refletindo muito hoje hoje eu não me denomino nada eu tenho uma alimentação de acordo com a minha consciência e o jeito que eu penso eu não como carne mas eu não me denomino vegetariana nem vegana por questões pessoais pelo jeito que eu estou enxergando o mundo como eu estou me enxergando no mundo eu acho que às vezes a gente exclui muita gente quando a gente fala que a gente é alguma coisa porque cada um tem o seu momento o seu processo por eu estar aqui no youtube eu estar junto com vocês eu não quero que vocês se sintam excluídos disso porque isso é só pra vocês então hoje eu não me denomino nada e eu estou super bem feliz com a minha alimentação a Letícia perguntou qual seria a primeira coisa que faria se fosse presidente do Brasil gente juro se eu vou me matar na frita não eu acho que a primeira coisa que eu faria se eu fosse presidente do Brasil eu acho que eu ia reformar o governo e a infraestrutura ali de como funciona que eu acho que tem muito vereador tem muita gente muito cargo eu acho que é um pouco confuso talvez eu reformaria 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 talvez eu reformaria este sistema de governo ou eu acho que eu também decretaria lei adotar todos os animais que tem na rua também eu acho que essa lei é e a última pergunta do Bibi responde muita gente também vem me perguntando isso no Instagram se você não me segue meu Instagram é esse aqui muita gente me perguntou se eu emagreci e muita gente reparou isso aqui no YouTube né queridos não foi isso viu gente eu emagreci eu não mudei muito a minha alimentação eu queria muito falar sobre isso com vocês eu perdi quase 5 quilos e foi tudo de uma forma consciente saudável de boas eu não fiz nada radical e eu também queria saber se vocês querem que eu fale sobre isso eu vou me organizar com a minha câmera eu sei que tá foda entendeu mas eu não vou abandonar vocês eu amo vocês vocês são parte de mim parte de tudo isso é real isso aqui eu queria muito 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 criar quadros aqui pro canal então me deem ideias de quadros vou me dedicar um pouquinho mais aqui ficar mais pertinho eu tô mais intensa nas minhas outras redes sociais então me segue no Twitter me segue no Instagram na minha página no Facebook eu vou lançar vídeos lá também então fiquem ligados e é isso amores eu amo muito muito vocês amo muito tudo isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo compartilha fala pros amigos deixa um like se inscreve fique comigo muito 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 obrigada muitos beijos muitos beijos até o próximo vídeo tchau 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 tchau